E uma coisa que aconteceu hoje foi a assinatura de um tratado de cooperação entre Mali, Burkina Faso, Níger e Guiné. Então, tem um tratado, vou vos mostrar aqui, deixa eu pegar aqui, a fotografia, né, para vermos juntos aqui. E, da assinatura do tratado pelo presidente, pelo presidente da Guiné. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Só um momento, pessoal, estou aqui a abrir. Enquanto eu estou aqui a abrir a publicação, pessoal, não esqueçam, deixem o like, gostar aqui é muito importante, já deixem o like. Partilhem, né, partilhem. E, pessoal, para quem puder, mandem presentes, pessoal, mandem presentes. Pessoal do TikTok, do Facebook, também podem mandar estrelas. Tem aí as opções disponíveis. Então, essa é uma fotografia de uma carta que foi assinada hoje por Assimi Goitani, que é o líder do Mali. Assimi Goitani, que é o líder do Mali, ele assinou esse tratado. E esse tratado é um tratado entre os três países que, nesse momento, fizeram o golpe de Estado. Que estão, com mais ênfase, né, Mali, Níger e Burkina Faso. E, na publicação, ele publicou em francês, naturalmente, né, mas a publicação, em português, diz assim. Assinei hoje, com os chefes de Estado do Burkina Faso, do Níger, do Burkina Faso e do Níger, né, a carta, esse nome, né, Lipaco Gorma. Isso aqui, eu não sei, Lipaco Gorma, qual é que eles deram esse nome? Então, tem um que ver, pessoal, o que eles deram esse nome, Lipaco Gorma? Porque esse é o nome... Esse é o nome... Deixa eu ver aqui... Lipaco Gorma... É um mapa, né? Esse é um mapa... Lipaco Gorma parece que é... Deixa eu ver aqui... Lipaco Gorma é uma organização entre os três países, é curioso isso, né? Eu já tenho uma organização com esse nome. Que estabelece a aliança dos Estados do Sahel, né, com o objetivo de estabelecer uma arquitetura de defesa coletiva e da assistência mútua em benefício das nossas populações. Então, esse é um tratado militar, pessoal, acima de tudo, é uma assinatura de um tratado militar em que, se haver a invasão de um desses três países, os dois vão defender. Por exemplo, se a Sedeau ou a França invadir o Mali, o Níger e o Burkina Faso vão lá e defendem esse país. Se o Mali for atacado, os dois países vão lá e defendem. E mesmo se o caso do Níger for atacado, o Mali e a Burkina Faso vão lá e defendem o Níger. Já tinha uma assinatura, né, particular que foi feita pelo Burkina Faso. Burkina Faso é que está lá a dar mais apoio, né? Está lá a dar mais voz. Foi assinado pelo Ibrahim Traoré. Ele assinou essa carta com o objetivo de defender apenas o Níger. Já tinha uma carta que foi feita pelo Ibrahim Traoré. E ele escreveu essa carta para dar apoio ao Níger apenas. No entanto, esse tratado, diferente daquele que o Ibrahim Traoré assinou na semana passada. Esse aqui é mesmo entre os três. Então, os três líderes assinaram a carta. Reparem que aqui nós temos o general Tiani. Esse aqui é o general Tiani, que é o chefe da junta militar do Níger. O general Tiani é aquele homem que nós vamos mostrar sempre nos vídeos. Então, você vê que ele aqui está assinando a carta. Tratado entre os três. Essa é uma foto do general Tiani. Aqui nós temos o Ibrahim Traoré. O revolucionário que todo mundo gosta. Ibrahim Traoré, o presidente mais jovem de África e do mundo, a assinar o tratado. E aqui nós temos a Simigo Itá do Mali. Então, os três países fizeram a assinatura de uma carta. Hoje, pessoal, essa carta foi assinada hoje. É sábado, 16 de setembro. A carta foi assinada mesmo hoje, sábado, 16 de setembro. Foi publicado nas redes sociais do presidente, dos líderes destes países. E eu estou aqui mesmo no perfil oficial do coronel Assimigo Itá. E ele publicou essa carta há cinco horas. Então, a assinatura foi feita há cinco horas. Então, nesse momento, acredito eu que eles já estão a se preparar para se defender de uma possível invasão. Eu já vos disse que a França, a Alemanha e a União Europeia estão a preparar uma invasão contra esses países no final de setembro. Reparem só o timing que eles estão a assinar essa carta de cooperação militar. Eles estão a assinar essa carta de cooperação militar depois da segunda quizena do mês de setembro. Eles poderiam ter assinado essa carta no mês passado ou no princípio desse mês. No entanto, eles decidiram assinar essa carta apenas agora, no dia 16 de setembro. E isso corrobora com aquilo que eu já vos falei, de que a França e a Alemanha estão a preparar uma invasão contra o Níger e os outros países como Mali e Burkina Faso, pelo menos no final de setembro ou princípio de outubro. Porque eles deveriam ter assinado esse tratado antes. O fato de eles estarem a assinar agora é um sinal de que o ataque da França e dos seus parceiros agora está mais eminente do que no passado.